Aô Murdão Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Aquele abraço especial pra todos os meus fã clubes Amo vocês Alô, Danice C10 Tamo junto, major Danice C10 é o nome dele, moral de Lhéus Olha nós aí E quem vai se render em nome desse amor? Cada um pro seu lado, agora somos eles E nada é um pro seu lado, amor de Lhéus Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Detona CD Sou ferrinha Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel me ouça e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora Esperando você Se acha que está lá dos dedos Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora Esperando você E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver Meu parceiro Léo Divulgações Alec Divulgações É o nome dele Tamo junto Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel me ouça e joga fora E eu fico aqui te esperando mais uma vez Mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora Esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora Esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora Esperando você E toda vez que ele brigar O ferinha vai te ver E toda vez que ele brigar O ferinha vai te ver Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que eu tô aqui fora E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere Se você prefere ficar na amizade E a sua decisão A sua decisão ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô aqui fora Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que eu tô aqui fora E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Diz aí o que você quer de mim Se for tudo eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu, te dou o universo Só me deixa ficar perto O seu abraço, é que você chegou e me ganhou Feito um menino, um bobo me deixou E eu não sei o que fazer Sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afém Volta pro seu neném Diz aí o que você quer de mim Se for tudo eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu, te dou o universo Só me deixa ficar perto O seu abraço É que você chegou e me ganhou Feito um menino, um bobo me deixou E eu não sei o que fazer Sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afém Volta pro seu neném É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona Você me fez afim É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona É que eu sei se meu amor É que meu amor é verdade É que eu me levou a lona É que eu me levou a lona É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou ao seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona My soul flies How do I know if my love is real Letting go of what's what I feel With your love it's easy to tell You bring me into the magic spell Come along for the ride I'll show you the world, leave the past behind How do I know if my love is real Letting go of what's what I feel How do I know if my love is real Letting go of what's what I feel With your love it's easy to tell You bring me into the magic spell Amidst the tall buildings Our love will burn for it You hold us together when we're broken You shine and make everything better Day or night if you want it You must take action and go get it How do I know if my love is real Letting go of what's what I feel With your love it's easy to tell You bring me into the magic spell We started to take action and go get it Now we're dead Yes, we become You earn my respect and love and yours We know what we need We know what we need our love and yours Hold me close and I'll tell you what you got my mind Detona CD Sou ferrinha Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel me ouço e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar A ferrinha vai te ver Meu parceiro Léo Divulgações Alec Divulgações é o nome dele, tamo junto Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel me ouço e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez Mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar A ferrinha vai te ver E toda vez que ele brigar A ferrinha vai te ver E toda vez que ele brigar